Canhões. Eu lembro alguns meses atrás, na verdade acho que tem até anos, que eu fiz um vídeo aqui no canal como fazer um super canhão que vocês adoraram. Então quando eu vi essa maluquice que eu vou mostrar pra vocês, eu falei, cara, eu tenho que fazer um vídeo disso e mostrar pra galera como fazer um super canhão de areia. Sim, um super canhão de areia, que pode ser utilizado inclusive pra poder eliminar água, será? Bom, hoje a gente vai fazer esse teste e eu vou mostrar tudo pra vocês sobre esse super canhão de areia agora. Mas antes disso, se você já é inscrito, eu já sei que você deixou o like. E se você não for inscrito ainda, deixa o like e escreve também, porque pra você ter um Diorata 1000, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã. Beleza, pra fazer essa belezinha, então, nós vamos precisar aqui de um pistão normal, alavanca, muita areia, lógico, né, não tem como fazer um canhão de areia sem areia. E o ingrediente secreto, teia. Então vamos lá, vamos colocar duas areias aqui, vamos colocar esse pistão desse lado, uma alavanca aqui embaixo, uma teia e agora, aqui em cima, a gente vai colocar um tanto de areia. Vamos colocar mais ou menos aqui, sei lá, uma altura boa, até a camada 69, que eu acho que vai dar isso, um pack de areia. Maravilha! Agora, cara, aqui embaixo, a gente vai quebrar essa areia e olha só o que vai começar a acontecer. Olha só que loucura que é essa aqui. Tem que esperar todas as areias caírem e depois a gente vai apertar essa alavanca e a mágica vai acontecer, hein? O que será que vai acontecer, cara? Olha que loucura aquilo ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih... Ah, cara, eu esperei muito tempo, cara. Quebrou, quebrou a grande maioria. Beleza, agora que a gente já sabe como é que funciona, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa aqui, só que agora a gente tem que ser mais rápido, hein? Vamos até colocar mais lá na camada 128 e vamos ver o que vai acontecer. Ah, galera, mas eu tava pensando aqui, se a areia tá quebrando quando ela chega ali no chão, que tal a gente colocar nesse bloco aqui de cima, cara? Então, vamos subir aqui, ó. E vamos fazer agora sim até a camada 128. As coisas que eu arrumo, véi. Os negócios nada a ver. Será que isso aqui vai funcionar mesmo? Tá. Chegamos até aqui em cima. Nossa Senhora, olha só o tamanho disso. Vamos quebrar. E agora começou a juntar aqui, ó. Começou a juntar, tá caindo um tanto de areia. Nossa Senhora, olha lá. Tá passando direto. Tá passando direto. Olha a quantidade de areia que ainda tá caindo, cara. Nossa Senhora, esse trem vai explodir. Apertou. Nossa Senhora. Olha só, cara. Olha só essas duas areias aqui. Nossa, olha, olha o tamanho. Olha até onde foi. Cara, olha a linha. A linha da teia onde veio parar. Não, sério. Vamos contar quantos blocos de distância esse negócio foi. Pera aí. Cara, foram 120 blocos de distância jogando areia. E aí a minha dúvida é o seguinte. Beleza, beleza. Algumas realmente não dão certo. Mas a grande maioria dá certo. Então já prova uma coisa boa. Será que a gente vai conseguir fazer tipo uma parede de areia se a gente ficar subindo esse negócio aqui toda hora? Por exemplo, vamos fazer o teste. Vamos subir duas. Porque a gente viu que quando chega aqui embaixo, ó. A teia dá um pequeno probleminha. Então vamos subir duas aqui. e vamos lá para a camada, sei lá, 132 para poder compensar essa diferença. Nossa senhora, cara. Esse aqui está muito alto. Que doideira esse trem. Beleza, chegamos aqui. Olha lá. Olha só esse aqui, cara. E agora, vamos lá. Hora do show. Vai, vai cair. Vai cair. Vamos ver. Tomara que ele não passe direto, né? Eu acho que ele não vai passar, não. Nossa senhora. Vai, vai cair. Será que esses aqui vão cair no show? Que isso? Que isso? Que bug? Vai. Nossa, cara. Olha só mais dois. Parece que é sempre esses dois aqui que caem. Mas olha só aqui, cara. Que isso, cara? Olha. Que isso? Como é que... Gente. Mr. M. Que que é isso? Como é que essa areia ficou bem aqui no meio? Cara, não. Essa aqui eu vou até tirar uma print desse trem aqui. Beleza. Isso aconteceu aqui também, ó. A areia acabou quebrando depois. Vamos colocá-la no lugar. Mas parece que funciona, galera. Só em alguns lugares que não fica 100%. Mas é muito mais fácil você colocar algumas areias em alguns lugares que não fica 100% do que colocar em tudo, né? Então vamos fazer mais uma rodada aqui. E, cara, eu acho que vai funcionar, hein? Depois eu quero fazer esse teste na água também. Beleza? Vamos pra mais uma rodada desse bug maluco. E olha só esse bug, cara. Ele é muito bizarro. Ele é muito... Nossa, mas aquele ali tá naquela altura. Será que vai dar certo? Aí. Aí. Foi. Foi. Vai. Nossa, cara. Esse trem aqui é muito bom, cara. Olha. Olha. Esse foi até quase mais longe, ó. Ó. Tá faltando um, dois, três, quatro, cinco blocos só. Mas vocês estão vendo que tá dando certo. Eu tô criando aqui uma grande barreira de areia. Utilizando o canhão de areia. A coisa mais bizarra. Eu não sei se funciona no Java, galera. Mas eu fiz o teste aqui só no Bedrock. Eu acredito que não funciona. Quem quiser testar e comentar aqui embaixo é muito bem-vindo. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova. Tipo o TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta. Vai apertar na boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo. E você vai ganhar um real. E o deal vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo. Porque ela acabou de chegar no mercado. E quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido. Ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. Beleza. Então agora que a gente viu que esse bug realmente funciona aqui no mundo normal. Que tal a gente ir em um templo de guardia e ver se a gente consegue colocar algumas areias utilizando esse canhão de areia aqui. Maravilha. Chegamos aqui em um templo de guardia. Olha ele aqui lindo, bonito. E agora bora fazer uma grande barreira aqui, ó. Pra gente poder saber exatamente onde está o nosso templo. Maravilha. Demarcamos toda a nossa área aqui, ó. 100%. E agora bora fazer o teste, cara. Vamos começar aqui desse lado de cá, né. Eu acho que a gente pode até... Será que vai dar problema quando encostar com a água? A gente podia fazer o teste e dessa vez eu vou usar um botão aqui, que eu acho até que vai ser melhor. Bora lá. Vamos fazer aqui essa primeira rodada de teste, então. Subir um tanto de bloco, mesmo que passe aqui, não importa. O importante é a gente ver se esse método realmente funciona pra secar o oceano. Vamos jogar ali. Agora vamos acompanhar. Será que quando encostar na água vai dar algum BO? Parece que não. Não deu BO nenhum. Apertar o botão e... Funcionar, funciona mais ou menos, né. Pelo visto, esse método aqui, pelo menos, de usar o botão é mais bugado. Vamos fazer o teste com a alavanca que vai mudar alguma coisa. E parece que quebrou muito mais areia do que o outro. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir mais um bloco. Vamos usar a alavanca e ver se agora funciona melhor. E vamos lá. Eu quebrei ali. Vamos esperar essa areia toda cair agora. Cara, esse bug é muito bizarro. E... Ó, ó. Parece que agora funciona melhor, hein. Eu acho que agora funciona melhor. Alguns lugares parece que buga realmente. Tipo esses aqui, ó. Cara, tipo, até caiu mais areia. Mais areia. É, realmente, galera. Alguns lugares bugam mais. Eu acho que não ia ser tão efetivo pra poder fazer isso aqui, não. Porque, sério, você fica gastando um tempão colocando areia aqui, né. Mas foi uma boa tentativa. Eu fiquei curioso. E agora nós temos a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Agora vocês sabem fazer um canhão de areia aí no Minecraft. Eu não sei pra que isso pode ser útil. Comenta aqui embaixo qual que é a utilidade desse canhão de areia. Eu achei engraçado. Eu achei muito bizarro esse bug. Por isso que eu resolvi trazer pra vocês. E pra ser sincero, cara. Eu achei ele muito maluco mesmo. Por isso que eu resolvi trazer. Não tem muita utilidade. Mas no Minecraft o que importa é se divertir, né. Nem sempre tudo tem que ter, assim, uma utilidade importante e tudo mais. É mais a curiosidade e o bug mesmo, né. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Dior Atamil é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 da manhã. Comenta aqui embaixo. Deixa o like. Porque se você já foi inscrito, já deixou o like. Se você não deixou o like... Se você ainda não deixou o like é porque você não é inscrito. Então se inscreve e deixa o like aqui pra ajudar a gente a crescer. Porque nós estamos criando a maior comunidade Minecraft Bedrock aqui no YouTube. Um grande abraço. Se cuida que eu quero te ver aqui amanhã. Às 18 horas tem shorts aqui no canal. Um videozinho curtinho. Um grande abraço. E tchau. Eu acho que meu computador vai explodir, mas peraí. Galera, eu resolvi fazer um teste aqui que meu computador tá até explodindo. Peraí, peraí, peraí. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Tá caindo tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos explodir nesse trem. Cara, que coisa maluca. Peraí. Não, tá explodindo tudo. Não deu, cara. Meu computador não aguentou. Olha só que precisar isso aqui, cara. Olha só que precisar.